O evento aconteceu na região conhecida como Estrada do Arroz em Coquelã de Imperatriz e reuniu produtores rurais assistidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar para apresentar resultados do trabalho. Esse é um fruto da assistência da ATEG, mas ele surgiu de uma demanda que existia na região que era justamente atender esses produtores. A gente começou com assistência técnica, olhando da propriedade da porteira para dentro das propriedades, só que chegou no momento a necessidade de se trabalhar o mercado, se trabalhar compras coletivas, aquisição de tecnologias diferentes e para isso eles precisariam trabalhar em conjunto e por isso que foi sugerido pela assistência técnica do Senar a criação da associação. A gente deu todo o acompanhamento de documentação, parte jurídica e hoje de fato é uma associação que existe, tem CNPJ e isso faz com que hoje a gente tenha ela como exemplo na região Tocantina. Então a Pleia hoje já vende mais de 2 mil litros de leite já de forma conjunta, tem uma valorização agregada no preço do produto, já faz compras coletivas e ela também hoje pode dar todo o suporte também para a nossa equipe de assistência técnica. Isso melhora muito, ela se tornou exemplo também para outros produtores. O evento contou com a participação de representantes da diretoria da Pleia que avaliaram o Senar antes e depois. Antes, nós era muito individualista, compra, venda, tudo. Hoje o Senar proporcionou nós fazer venda coletiva, compra coletiva, isso favoreceu o produtor baixar custo na sua própria propriedade, certo? E baixando o custo gera mais renda. A Pleia antes não era nada, porque não existia. O Senar procurou melhorar aqui todo mundo. Quando o Senar chegou e por existência do nosso assistente, nós formamos a associação. Informar essa associação, o Senar vem aqui dando o maior apoio que você pensar. O Senar aqui é uma escola, que na verdade é uma escola mesmo, para cada um de nós. Enriqueceu muito aqui a nossa região. Nós temos muito que agradecer o Senar. Principalmente esse grupo que vem, que a associação vem carregando para dentro dela. Participou ainda o Sindicato dos Produtores Rurais de Imperatriz, Sim Rural. Sindicato dos Produtores Rurais de Açailândia, Simpra. O Senar chegou para revolucionar o conhecimento do produtor. Quer dizer, na verdade, o Senar chegou com conhecimento, tecnologia, né? E nos ajudando na renda, né? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, o exemplo está aqui com o Sr. Luiz, uma propriedade de 3 Alqueire. Hoje, na verdade, ele tem uma renda aqui de mais de 5 mil reais mensal, coisa que ele não tinha. Isso aí tudo o que é? É trabalho do Senar, atendimento do Senar. E é igual eu falo, eu como presidente do sindicato, como eu sempre já falei, que sem o Senar os sindicatos não andam, entendeu? Eles não andam, não tem como andar nas ações, no trabalho, na luta. Então, eu só tenho a dizer e agradecer ao Senar por tudo que tem feito por nós, produtores rurais. Estiveram presentes também o SEBRAE Regional de Imperatriz, Associação dos Agricultores de São Félix, Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, que se comprometeu em ajudar no fortalecimento da Apleia na região, entre outras instituições públicas e privadas. Essa realmente é uma coincidência que Deus nos colocou hoje aqui, porque a gente não veio tratar sobre esse assunto, a gente veio fazer uma visita ao doutor Raimundo, que é o presidente do SEBRAE, a gente veio tratar alguns assuntos comerciais com ele, e a gente teve o grande prazer de assistir a explanação da Apleia, que demonstrou ser uma realidade extremamente benéfica para a região toda. Então, essa fundação, essa associação, desculpa, essa associação, ela mudou a cara da região. Nós nos encantamos com o projeto, e aí ele citou a questão da sede. E aí eu vi a oportunidade da associação comercial ajudar nesse pleito. Então, nós vamos reivindicar algumas empresas de Imperatriz, para que ajude na construção dessa sede, para que ela... A ideia da gente é que seja custo zero para a associação, porque realmente, é o que eu estava falando, isso aqui é um braço de Imperatriz. Nós temos uma interação comercial muito grande, as pessoas daqui compram em Imperatriz, as pessoas daqui vendem em Imperatriz. Então, a associação comercial e industrial de Imperatriz está intimamente ligada à cadeia produtiva também do rural. É muito importante esse trabalho, porque o Senar está trazendo conhecimento. E o conhecimento faz com que esses produtores rurais melhorem a sua produção. Melhorando a sua produção, eles vão ter melhor condições de comercializar seus produtos, e isso faz com que a cadeia econômica da cidade e da região se fortaleça muito. Nós estamos aqui para fortalecer esse elo de ligação entre comércio, indústria, prestação de serviços e os produtores rurais. Quero parabenizar o Senar e a FAEMA por essas atitudes. Nós precisamos melhorar o conhecimento do produtor rural, porque fazendo isso nós vamos conseguir fortalecer e muito a economia do Estado do Maranhão. Os produtores rurais presentes no encontro são assistidos por meio dos programas Retorno Certo, Agronordeste Senar e Agronordeste Sebrae, todo em desenvolvimento na região Tocantina e em todo o Estado. E o Sebrae junto, promovendo o conhecimento no âmbito da gestão financeira, organizacional, venda, a orientação para a comercialização, e integrando, sobretudo, os elos da cadeia produtiva, trazendo aí os eixos de crescimento econômico pautado no gerenciamento da propriedade, pautado no processo produtivo, tecnológico e inovador que as fazendas, as unidades demonstrativas, elas vêm trazendo isso como referência, e principalmente o fator mercado, que é um fator principal canal de absorção do processo de venda e retorno financeiro para as indústrias, para as fazendas, para o mercado em si, dinamizando a economia local e fortalecidos aí então por essa parceria que com certeza tem trazido frutos significativos para melhorar o agronegócio do nosso Estado e consecutivamente da nossa região sul do Estado do Maranhão. O presidente do sistema, Faima Senari, do Conselho Deliberativo do Sebrae Maranhão, Raimundo Coelho, esteve presente no evento e avaliou como positivo a participação do Senar e do Sebrae dentro da propriedade. A gente começou por aqui, devagar, trazendo alguns cursos de formação profissional rural através dos sindicatos de Imperatriz, Sindicato Produtor Rural de Imperatriz, Sindicato Produtor Rural de Açailândia, aí depois veio essa fase da gente aderir ao Senar Nacional na questão da assistência técnico gerencial, a TEC, e aí foram formados alguns grupos aqui. E esses grupos começaram devagarzinho, o produtor meio com o pé atrás, o que é isso, como é isso, e a coisa evoluiu. Ao evoluir, a gente está vendo o que nós estamos vendo hoje. Os produtores rurais aprenderam a cuidar de sua atividade rural com tecnologia, resultados positivos, ganhando dinheiro, gerando emprego, gerando renda, fomentando o comércio local. O superintendente do Senar Maranhão, Luiz Figueiredo, e a equipe técnica sobre a coordenação regional da Ateg, Egon Bastos, participaram do evento. Trabalho que a gente iniciou e vem dando certo, o mais importante é isso. Sindicato Produtor Rural de Açailândia é um dos municípios do estado que vem sendo contemplado com o programa AgroNordeste. Tem parte de produtores assistido pelo AgroNordeste, SEBRAE, parte pelo AgroNordeste que o Senar desenvolve. Mas todas as duas instituições estão juntas, voltadas para que esse programa tenha sucesso. Nós estamos fechados com a Anatel, fechados com o governo federal, e fazendo com que o programa AgroNordeste atinja suas metas. E aqui, realmente, nós temos vários casos de sucesso, produtores que iniciaram no programa, e que estão se dando bem, produzindo bem, ampliaram sua produção, ampliaram o padrão de renda. Então, são vários indicadores positivos que a gente tem alcançado aqui com o programa na cadeia produtiva do leite.